E aí pessoal, esse é um videozinho um pouco diferente, só pra ensinar vocês como resolve um problema de uma imagem ISO que você não consegue montar, não consegue abrir, nem extrair, nem nada desse tipo, aqui no Windows 11. Vou dar um exemplo dessa imagem aqui, que eu baixei do Fosa, quando você clica nela, fica assim ó, carregando, 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 e não abre de jeito nenhum. Então, a solução pra isso aqui, uma solução temporária, é você apertar Country, Alt e Del, abrir o gerenciador de tarefas, vem aqui nessa, o Windows Defend Smart Cream. Você clica aqui, e clica em finalizar. Pronto. Automaticamente ele abre na hora, tá vendo? Então, toda vez que você baixar uma imagem, que você conseguir abrir, direto pelo Windows, nem por algum programa da Montrose, ou algo do tipo, tem que fazer esse procedimento. Abrir o gerenciador de tarefas, e finalizar. Beleza? Valeu! Valeu!